E esse aqui o Ricardinho vai mostrar, Ricardinho, pra gentileza. Esse aqui é o vestiário que vai dar acesso, o túnel que dá acesso ao vestiário do Cruzeiro. Os jogadores vão passar por aqui e vão para o aquecimento. Choveu bastante em Belo Horizonte nos últimos 40 minutos, na última hora. Choveu bastante, então campo provavelmente pesado. O torcedor gritando aí, deve estar apontando já já o ônibus do Cruzeiro por aqui. 73 pontos do Cruzeiro, mais uma vitória. Só mais uma vitória em três jogos pra faturar esse título. Cruzeiro é líder do Brasileirão desde a sexta rodada. São 30 rodadas na liderança. E a torcida, claro, ansiosa por mais este campeonato. Olha aqui a torcida. São torcedores privilegiados esperando a chegada do ônibus do Cruzeiro. Olha o detalhe. Essa aqui é filha do... Perdão, aqui ó. Filha do Dagoberto, filha do Ceará lateral direito, filha do Ceará. Todo mundo aqui esperando o Cruzeiro chegar. Filha de Milton, um abraço ao senhor. Que prazer voltar a falar contigo, meu caro Milton Neves. Nós aqui do Sudeste pedimos tanta chuva, né? Parece que São Pedro nos atendeu exatamente neste domingo aqui em Belo Horizonte. Ricardinho vai mostrar pra gente o pessoal utilizando os rodos. Porque é muita água. Esse é um gramado sintético, então a água empoçou por ali. Mas o gramado natural aqui, o campo... Ricardinho, vou mostrar aqui por favor. Olha só, a drenagem já não funciona muito bem aqui, ó. Algumas poças já, esse rastro vai até lá na frente. Especialmente nas beiradas do campo aqui do Mineirão, bastante água. Chove e chove muito na capital mineira. Há mais ou menos duas horas. De duas horas pra cá, o mundo está caindo aqui em BH. Bom, agora falando sobre futebol. Cruzeiro 73 pontos, mais três pontinhos só. Mais uma vitória. A Raposa conquista o tetra campeonato brasileiro, o quarto título ou o segundo consecutivo. Foi campeão em 2013 também. Time sem problemas. Marcelo Oliveira vai poder escalar quem quiser, tudo tranquilo. E o Mineirão está bonito, viu Milton? 55 mil ingressos vendidos. 55 mil, lógico, a turma está chegando aqui ainda. Muito trânsito, muito tráfego. A chuva caindo. Já, já, cinco horas, Cruzeiro e Goiás daqui do Mineirão. E a festa vai comer solta aqui, meu caro Milton. E a festa vai comer solta aqui, meu caro Milton.